Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez galera, estamos de volta aqui no Kingdão Novas Terras E hoje galera, eu já vou atacar esse lado aqui, não tô nem aí, vamos iniciar o ataque, porque eu quero logo destruir esse portal deste lado aqui Vamos lá, mandar toda a galera atacar, infelizmente um dos guerreiros não vai ou foram todos? Não, um dos guerreiros não vai Então tudo bem né, acontece, vamos lá, vamos jogar moedas aqui para os guerreiros irem ficando forte Vou jogar todas que derem aqui no chão, ambos seus moleques, sejam brabos, sejam fuertes, ficaram fortes? Acho que ficaram fortes dentro do possível e vamos acompanhá-los no ataque né galera, eu necessito desses ataques Nossa, quanta moeda, olha meu filho, pega isso aqui, pega isso aqui, que a gente vai acabar com os portais aqui O negócio vai ficar brabo, vamos lá, vamos lá que a noite vem pra ele passou, agora não tem nenhuma sacanagem O negócio aqui é destruir esse portal, vamos lá, todo mundo chega mais perto, cheguem perto lá, que o bicho tá ali brabo Olha lá, só tem um cabeção de bagra ali, e esse portal não vai quebrar não filho? Nossa, é o portal resistente, olha que portal resistente, quebra aí filho, olha só, começa a quebrar Começa a quebrar o portal, o bichinho morreu, o portal tá quebrando e tá dando tudo muito certo, vamos meus filhos Isso galera, é isso que eu gosto, olha só, derrota esse último bicho aí, olha só, é isso mesmo, é disso que eu tô falando Esse portal vai cair, olha só, vai cair, vai cair, vai cair, destrói esse portal logo meu filho do céu Maravilha Maravilha galera, destruímos o portal e ainda temos um monte de moedas E olha só né, eu quebrei o negócio, os bichos, os bichos ficam puto da cara comigo Vamos aproveitar e fazer um negócio aqui pra gente se teleportar E vamos voltar logo porque vai vir o ataque aí né cachorrão, vamos lá Aproveitar, vamos dar uma olhada no ataque que vai vir, nossa senhora, deixa eu aproveitar Eu acho que eu consigo upar aqui galera, consigo upar aqui o monumento dos arqueiros que eu acho que desupou né Eu sei que tá vendo o ataque e a gente precisa upar isso logo, vamos lá, upa ele Destruímos o portal, eles ficaram loucos da vida, mas a gente consegue Beleza, vamos correr de volta pra base, vamos Beleza galera, estamos desse lado aqui, a noite vermelha tá aí Os bichos ficaram putasso da cara que a gente quebrou um portal e vamos ver, cadê eles chegando? O cachorro, o dogão aqui tá latindo, tá falando que os bichos tão vindo, tá falando que os bichos tão nervosos vão querer atacar a gente, olha só E aí, cadê vocês? Estou esperando o seu ataque, estamos preparados, olha só, eles chegaram Eles chegaram, catapultada, flechada, acho que não vai vir nenhum bicho voador Acho que foi o melhor time possível pra gente tá quebrando aquele portal ali Ah não, veio um bicho voador sim, eles ficaram realmente putos da cara, vamos lá Acerta esse bicho voador, pris, antes que ele coma galera, nossa, veio dois Que isso, vamos lá guys, acerta esse bicho todo mundo, acerta lá Destrói, maravilha, matou, destruiu e é isso aí, é nóis Maravilha galera, tudo deu muito certo, o ataque foi bem sucedido E vamos agora pra obra do nosso barco, né, continuar aqui a fazer o nosso barcote Esse barcão nervosão brabão, vamos lá Preciso de mais uma moeda, isso aqui, maravilha E vamos ver se nosso teleporte lá do outro lado já tá pronto porque eu quero usar ele pra eventuais viagenzinhas, né Eu acho que é válido Vamos lá, vamos comer uma grama aqui Pegar nosso buff de comida, pega aí nosso buff de corrida, né Comida não, é buff de corrida E maravilha, vamos chegar lá no portal que eu acredito que eles já construíram E essa muralha ficou feia desse lado, mas eu não vou gastar dinheiro nela porque não precisa, né Vamos lá Beleza galera, nosso portal aqui tá pronto Porém, eu estou sem moedas porque eu sou um cabeça de bagre, né Mas tudo bem, deu tudo muito certo, agora a construção do barco e a próxima viagem pra próxima ilha, galera Vamos aproveitar, né Olha, eu peguei uma moeda Vamos comer aqui uma graminha rapidamente Nossa música, aí o Dogo tá feliz ali correndo nas planícias Vamos, Dogo Corre comigo, Dogo Vamos lá no portal ali do teleporte pra dar uma olhada ali nas áreas Espero que ele não tenha um tempo de teleporte, só pra gente olhar mesmo Vamos lá, entra aqui meu filho Isso aí, vamos dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa diferente Aqui tem o portal Isso aí, maravilha, tudo bem Aqui temos mais uma vila que eu sei que é longe Bem, nada de realmente muito interessante, né E nossa senhora Tudo bem, parece que eu gastei a moeda ali pra dar uma escaltada E o negócio me disse aí que eu andei muito e nem me teleportou Então tudo bem, né Só eu não sabia que tinha um tempo Mas tudo bem, né Não precisava mesmo, só precisava dar um escalt ali E pelo menos ele acaba ali E ele não, como eu posso dizer Não te teleporta automaticamente pro lugar que você tá olhando Porque se não seria ruim, não poderia escaltar o que tá acontecendo Vamos lá, pega essas moedas aqui Nossa senhora, quanta moeda, meus filhos Meus fi Pega as moedas, meus fi E vamos lá Esse lado que eu não tenho mais como fazer é ataque Vamos ver No que temos que gastar dinheiro agora Só na construção do barco Vamos construir esse barco nervoso então E ficar bem de boa, né Galera, tá voltando aqui pra dentro Então vamos esperar amanhecer pra fazer esse barco Olha só quanta moeda tá saindo aí pra construção desse barco Olha só quanta moeda Caiu uma moeda no rio Cara, eu odeio quando cai moeda no rio Porque você perde ela pra sempre, né Eu gostaria muito mais que caísse em alguns dos meus aldeões, né E a noite não vai ser pacífica, galera Não confunda a noite vermelha com a noite dos bichos putassos E destruir o portal deles, né Vamos lá O Dogo tá latindo O Dogo é um nervoso O Dogo brabo E aí Cadê o ataque, meus grandes amigos? Cadê o ataque de vocês? Eles tão achando o que? Hã? Eles tão achando o que? Vamos, bois Vamos Cadê o ataque? O Dogo tá latindo Quer dizer que vem ataque aí Tô esperando o ataque aqui Tô coçando meu braço também Ah, tá chegando Eles demoram 10 mil milhas 10 mil milhas não Eles demoram 10 mil anos Mas eles chegam aí, né Olha só Tá vindo Nossa senhora quanta pedrada Que esses bichos tomaram agora, galera Que isso? Maravilha Tudo bem Acabou aí Acabou Vamos gastar a nossa moeda aqui Pra fazer esse barco logo de uma vez Que eu quero ele pronto Vamos lá Quase o dia 15, galera Tá realmente na hora da gente Querer zarpar logo daqui, né Vamos lá Vamos aproveitar Vamos construir aqui O máximo que der desse barco Logo, logo a gente Terminar ele Vamos lá, bois Nossa senhora Quanta moeda eu tô gastando nesse barco Olha quanta tábua Quanta tábua Nossa senhora Tá, tudo bem Vamos pegar essas moedas aqui E vamos fazer mais Turu Tu Acabou Uma moeda Alguém tem uma moeda Uma moeda Nenhuma moeda Tudo bem Vamos presenciar a construção do barco aí Porque eu acho que a gente colocou bastante, né Bastante tábua Ainda só tem uma moeda Tem uma moeda aí, meu filho Maravilha Tem uma moeda Vamos colocar mais uma tábua Olha só Olha só, galera Quanta tábua a gente fez Nossa senhora O barco tá quase pronto, galera Quase pronto mesmo Falta pouquinho Pra gente terminar esse barco aí E vamos aproveitar Vamos dar uma olhada de novo Daquele portal Porque eu quero usar ele pra dar scout Quero dar uma olhada Porque sinceramente Eu não sei se tem um tempo Pras coisas spawnarem Eu acredito que não Né Mas vamos lá A gente tá com uma moeda Não, preciso de... Não, tudo bem A gente ganhou várias, né Por falta de uma Olha só A galera aqui tá distribuindo money Distribui Distribui money pra mim Nossa senhora Tem money aí? Não, tudo bem Mas eu já tô com bastante grana Então vamos correr lá No nosso portal do teleporte Pra dar uma escaltada aí Na região E ver como é que tá o negócio Vamos aproveitar E contratar você E você, meu filho Porque necessito de vocês E vamos lá Scout Vamos lá Aproveitar aqui A velocidade de locomoção Desse negócio Pra gente dar uma escaltada Aí na região, né Vamos ver Nada de novo aqui Temo que ficar esperto Logo com o tempo Nada de novo E é realmente É isso aí só É só isso aí Nossa senhora Da labirintite Esse negócio Meu Deus Tudo bem Tudo bem Deu uma escaltada Não pressionada de novo mesmo Então realmente Agora eu estou convencido Quarto é ele Que vai ter coisa nova E se não tiver Não dá nada Né Nós fica de boa Vamos lá Com uma grama aí Cavalo Que você tá ficando Cansado, meu filho Comeu? Maravilha Comeu E vamos lá O guerreiro pegou As moedas ali Mas é porque eles tinham Perdido bastante vida Né Bastante stamina Vamos aproveitar Que tem bastante gente Sem arco Fazer uns arcos aqui E agora o negócio É só o barco, galera Só o barco E logo, logo Eu tô pensando em ir Pra quarta ele Na verdade Tô pensando em ir até Nesse episódio aí Pra quarta ilha Acho um bom objetivo Né Sinceramente A gente tá progredindo Bastante rápido Não tem muito porquê Ficar esperando Pra fazer as coisas Né Mas vamos lá Vamos pegar grana Tem granas aí Graninha Só isso aí De graninha Ah, saiu mais uma graninha Aqui Tudo bem Maravilha É o bastante O cachorro tá latindo Quer dizer que tá vindo O ataque daqui A galera que tá vindo aqui Vamos pegar mais grana Vocês Vocês têm grana Meus filhos Vocês têm grana Olha esse aí Nossa, esse aí Tinha grana Vamos ver do outro lado Quanta grana tem Necessitamos de bastante Dinheiro Pega grana aqui Só isso Vocês estão Vocês estão Vocês estão Vocês estão Debrincation Comigo, né Vocês estão Debrincation Com o Itimi Que isso Só isso de grana Aí eu tô triste Tô bem triste E os bichos aí Já chegaram Que eu quero logo Fazer esse barco Mano Quero fazer esse barco Vamos lá Chega os bichos aí O doogão tá latindo Sabe que os bichos estão vindo E os bichos, velho Nossa senhora Vamos lá Flechada, flechada Nada de muito importante Flechada Flechada Nossa senhora Ah, tudo bem Olha esse flechada aí Foi Foi se foi É isso aí E vamos lá Vamos continuar aqui A construção do barco Acho que a gente termina logo Nessa tacada aqui, né Vamos lá Construção do barco Dia 15 Nosso time é maravilhoso, galera A gente tem um time lindo Pra fazer as coisas Eu gosto muito disso Vamos lá E é isso aí Acho que a gente acabou A obra do barco, galera Acho que a gente acabou Com a obra do barco Tá tocando uma musiquinha aí Um bastante interessante Sinceramente Vamos pegar esses bichinhos aqui Olá meus filhos Vamos lá Dogo Corre comigo Dogo Corre comigo Dogo Vamos lá Vai terminar o barco aí Se terminar o barco aí Eu fico feliz Se terminar o barco Eu vou ficar feliz E pelo jeito Tá terminando o barco Ah não Eles só ficaram de sacanagem Com o barco É, terminou agora, né Barco terminado Olha só A galera aqui vai começar A empurrar o barco agora Maravilha, galera É isso que eu gosto Gosto da galera aí Dominando o barco não, né Empurrando o barco E vamos lá Eu preciso de uma grana Porque eu quero fazer um teste, galera Quero fazer um testezão Fazer um teste Na verdade eu vou fazer Não, mentira Ou sim Cara, eu não sei se eu consigo Mandar os cavaleiros desse lado Irem, né Ah, ia ser tão bom Se eu pudesse mandar eles Cuidar do barco Só que eu preciso De uma moeda só O problema é que Se eu perder ele Eu perco meus arqueiros Perco meus guerreiros Então eu não sei, galera Eu não faço ideia Se eu realmente Tento fazer isso ou não Eu não sei mesmo Ah, vamos tentar, vai Não, não Eles vão atacar o portal Putz Putz, putz Eu acredito que eles não vão Conseguir destruir o portal, galera Mas Vamos apostar nesse cavaleiro aqui Que eu não quero Que ele morra em vão, né Ah, ele já tá Ele já tá abastecido de moedas Já Vamos deixar a galera Abastecida demorando ali também E vamos deixar eles Fazerem o que eles quiserem Realmente eu já vi ali Que o teste foi mal sucedido E eles não conseguem Acompanhar o barco, né Eles sempre vão pro outro lado Mas tudo bem Pelo menos isso aí Já foi uma dúvida tirada Agora é só esperar o barco Chegar lá do outro lado E a gente zarpar logo Pra quarta ilha, galera Vamos ficar de olho Galera, eu vou aproveitar Esse portal aqui Pra ver como é que tá A batalha lá dos meus guerreiros Porque eu estou realmente Preocupado com eles, galera Tô preocupado que eu mandei Eles irem lutar lá Não sei nem se eles chegaram Vão chegar vivos E pelo jeito Eles não sobreviveram, né Vamos ver se a gente Consegue chegar Pra ver o portal Não consegui chegar Mas tudo bem Pelo que eu vi ali Eles foram realmente Derrotados E veio uma wave gigantesca Ali pra atacar a gente Mas tudo bem, né Nada de muito ruim Aconteceu Apenas perdi Infelizmente Um dos guerreiros Que eu tinha Daquele lado ali Mas tudo bem Aconteceu Foi um teste Um teste mal sucedido Mas a gente conseguiu No final Deu tudo certo Sofremos o ataque ali Mas sei que a gente Conseguiu revidar E vamos aproveitar E continuar aí Fazendo mais arqueiros, né Vamos lá Bois Como é que foi o ataque Desse lado aqui Sobreviveram tudo de boa É, mais ou menos Eles chegaram a quebrar Um pouco a muralha, galera Olha só Realmente ali O guerreiro fez uma falta Vamos aproveitar então E contratar Mais pessoas, né Vamos lá Contrata os neguinhos aí Que nós precisa deles Vem, meus filhos Vem aqui Maravilha Vamos ver Hum Tem grama aqui Tem graminha Olha só Graminha Come a graminha, cavalo Minha garganta tá Maravilhosamente horrível, né Galera Vocês podem ver aí Como é que tá a situação Vamos aproveitar E já mandar os guerreiros Aqui desse lado Darem aquele scout No barco, né Dá aquela olhada No barco ali Vamos lá Vamos lá pro barco Vai Pro barco Seus bonitos Isso aí mesmo que eu gosto Indo todo mundo pro barco Vamos fazer aqui uns arcos Turu 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 Maravilha Arcos ali Agora eu vou precisar de dinheiro Mas logo logo A gente vai tá Zarpando dessa ilha Mais uma vez Tudo muito bem sucedido Nosso time foi perfeito Dia 15 A gente já tá Indo embora daqui Demora apenas 15 dias Pra sobreviver Agora vamos esperar Esse barco chegar Vamos encher Nossa bolsa de grana E vamos vazar Vamos vazar com o nosso dolo Vamos lá Vamos esperar o barco Chegar até o pio Beleza, galera Tô vendo um ataque aqui E olha o tanto de tropa Inimiga Estão literalmente quebrando A minha muralha Eles vão quebrar Essa muralha, galera Eles quebraram a muralha Que É, galera Tá na hora da gente vazar E eles quebraram A minha muralha Toda Tá na hora da gente vazar, galera Vamos só reerguer a muralha aqui Tá na hora de vazar Tá na hora de Vazar Vamos fazer esses arcos aqui Vamos encher a nossa Nossa bolsa de grana Como assim, galera? Os bichos quebraram a minha muralha Eu não tava esperando Que eles quebrassem a minha muralha Vamos lá Tem moeda aí? Você tem moeda? Não Você tem moeda? Não Você tem? Tem Maravilha Nossa, galera Isso aí foi Foi insano o negócio Tem moeda? Não tem Tem moeda? Tem moeda? Tem Você tem? Não tem Você tem? Olha, você tem Bastante Maravilha Vamos ver onde que esse barco tá Porque agora eu tô meio desesperado assim Eu tô meio Tô meio assim Pensando Nossa senhora O negócio tá feio, né? Vamos ver Dar uma olhada Vamos melhorar esse monumento aqui Porque eu sei que a gente não vai conseguir ir embora ainda nessa noite Melhoro The Monuments Melhorou? Maravilha E vamos lá, cara Que o negócio aí me assustou É, e a galera ainda tá aqui no meio do caminho Tudo bem Tudo bem, tudo bem Vamos recrutar vocês aí Que a gente precisa de povo Pessoal aí pra proteger as coisas E vamos lá, galera Que o negócio aí me assustou Vamos voltar pra base E esperar Que a gente passe por mais essa noite Galera A muralha foi reconstruída Mas vocês podem ver Que tá subindo Outra noite vermelha Cara Esse lado aqui não vai aguentar Eu duvido muito Olha só Já tá vendo os bichos ali A gente tá sem catapulto Porque a gente perdeu o construtor Putz, galera Eu já vou ficar desperto aqui Que a gente vai perder esse lado Novamente, cara Não é possível Quer dizer Tudo bem que eu melhorei ali A estátua do arco E... E... Tá vindo mais um bicho ali Olha Eu ainda tô preocupado Tá vindo os bichos que voam agora Olha os bichos que voam Tô Tiranene Tiranene Maravilha Matou Caramba, galera Que que é isso Tudo bem Sobrevivemos aí A noite vermelha Ela passou Vamos lá pegar Aldeões Que, cara O negócio aqui tá feio, galera Vem, vem, vem Vem, vem Vem você Vem você Vamos embora Que o negócio aqui É sobreviver o tempo que der, né Caramba, galera É muita coisa isso aí É muita coisa acontecendo Vocês tem moeda? Vocês vão ter que me dar Quem tem moeda aí? Vocês não me deram as moedas? Vocês vão ter que me dar agora Me dar as moedas Ninguém aí tem moeda Tudo bem Vocês são todos uns Preguiçouzer Preguiçouzer Minha bolsinha ainda não tá toda cheia O Marco ainda não chegou Vamos lá, galera Vamos ficar esperto aqui Beleza, galera Dia 19 Nosso barco está finalmente lá no pier Então vamos logo Vamos correr para o pier E vamos arpar dessa ilha aqui Que o negócio tá feio, galera Tá feio o negócio aqui Quero usar arpa pro pier E vamos lá Boys, vamos embora Não sei se essa galera aqui toda vai Eu espero que eles vão Eu espero que vão Estou com a minha bolsa toda cheia de money aqui Vamos lá Chega aqui money Money, money Tem mais money 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 Tem mais money Maravilha Maravilha Por que que Peraí, tem um negro aqui Sempre trabalha Ah não, é que tem uma aldeia ali Eu tô bobo Nossa senhora Minha bolsa tá muito cheia de grana E o que que essa galera tá correndo pra longe Acho que eles não vão realmente Pro barco Aqui só vai o que tem lá Nossa senhora Quanta grana, galera Vou com a bolsa muito cheia Mas acho que é isso aí, galera Acho que a gente vai deixar essa ilha então Vamos embora Para o pier Encontrar o barco E zarpar logo Para a quarta ilha Peraí, come uma grana, moleque Come grana Comeu a grana Vamos correr ali Pro portalzinho Estamos com a bolsa extremamente cheia Acho que foi o mais cheio Que eu já consegui encher essa bolsa E vamos lá Vamos aproveitar e usar o nosso Teleporte maravilhoso Teleporter Tô Vamos lá Uhum Cabrum Cadê o barco no pier Maravilha O nosso barco está nos esperando Galera E tá aí Então vamos lá Abandonar a terceira ilha E ir para a próxima ilha Vamos lá Pou Vamos lá Conquista alcançada Stormwaters Dia 19 A coroa está a salvo Galera Agora vamos descobrir O que é que tem Na quarta ilha Vamos lá Beleza galera Estamos indo aqui Para a quarta ilha Vamos lá Quarta ilha Ver o que vai ter nela Chegamos Atracamos E vamos ali Para o lado da nossa base Logo Para a gente não perder muito tempo Tá aqui nosso espirituguinha Venha Estou indo meu filho É esse lado não é? Ah não é esse Que isso Eu estava indo para o lado errado Eu sou muito bobo Vamos lá bois Pronto Você está me levando meu filho Vamos lá Galera está correndo aqui Estão pensando ali Na mar da bezerra Vamos aproveitar e recrutar Você e você Vamos lá Nossa senhora Nosso reino aqui É um pouco longe do barco Chegamos já? Ainda não Ah não Chegamos sim Maravilha galera Chegamos Estamos aqui prontos Vamos lá Liga nosso Liga nosso Nosso fogo Não Liga nossa fogueira E vamos lá galera Agora eu quero coisas novas O Dogo Cadê o Dogo? O Dogo era para Ah o Dogo está aqui né Eu ia falar que o Dogo Não veio com a gente Ia ficar triste já Fazer aqui a muralha Como é a grama meu filho? Como é a grama Para a gente dar aquela Escaltadinha né Primeiro dia a gente vai Primeiro né Fazer aqui as muralhas Os construtores Tem que chegar logo Né A galera está toda Muito longe Vamos lá Faz isso aqui Liga a muralha aqui Vamos aproveitar e voltar aqui Que a galera está andando Para um lado que eu não sei O que eles estão fazendo Para lá né A galera está toda voltando Cadê os outros Guerreiros E os outros arqueiros Eles estão voltando também Maravilha Vamos aproveitar o buff Do cavalo para aproveitar E explorar essa manhã aqui Este grande lado né Quero dar uma olhada nele Quero dar uma olhada Porque eu quero saber Para que lado Que já vai ter as coisas Né galera Estou curioso E eu quero logo que venha Uma nova montaria Porque eu não aguento mais Esse cavalo Não aguento mais Nem mesmo E olha só Monumento dos arqueiros Aqui E eu gostaria de achar Um lugar com grama né Local which grama Aqui tem mais um negócio De cachorro Tem um cachorro ali Mas eu não quero trocar O meu cachorrinho né Vamos lá Aqui tem um portal Já em funcionamento Então não vamos perder Nosso tempo Esse lado aqui Já não dá tempo De a gente ir Desculpa aí doguinho Vamos lá Vambora dogo Vambora com o negócio Que está feio galera Vamos lá Beleza galera Estamos na base aqui Nossa base já está Mais ou menos montada Infelizmente os muralhos Não estão lá As mais fortes possíveis Mas é que não deu Lá um grande tempo Para a gente fazer as coisas né Não estou vendo meus construtores Em lugar nenhum Por algum motivo Ah não eles estão tudo aqui né Bande construtor E o ataque está vindo Por aqui galera Desse lado aqui Estou suspeitando que Esse lado aqui É o lado Que está vindo Os ataques né Os caras de olho Também achei estranho Que por algum motivo Os caras que eu contratei Não vieram todos Para cá Isso é meio estranho Na verdade Não é meio É bastante estranho E está vendo aí O ataque É só um negro É só um Vamos aproveitar aqui E melhorar essa muralha logo Melhora a muralha Eu quero achar logo Um negócio do cimento também Para estar melhorando A muralha ali também Vamos lá Faz essa muralha aqui Vamos aproveitar Essa grana aqui E aproveitar e dar uma olhada Para esse lado aqui Que já está de noite né Então dá uma boa Dá uma boa ideia não Dá um bom tempo Para a gente estar explorando né Eu quero uma montaria nova Pelo amor de Deus Por favor me dá o alce Eu quero o alce O famoso alce Lirialce Vamos lá Vamos ver Come aqui uma grama Meu filho Para ter o buff Da velocidade Vai lá Comeu grama Comeu maravilha Vamos lá Dia 2 aqui Na quarta ilha Opa Estátua do construtor Maravilha Já temos uma estátua aí Bastante legal E opa O negócio Cimento a chama Vamos aproveitar ele aqui já E fazer Porque ele está bastante longe Não quero ficar correndo Desesperado depois Para fazer ele né Achamos aqui um baú Vem a baú Bauzito Bauzito Peguei o baú galera Vamos ver Hum Mais alguma coisa interessante Não tem um portal Quero saber para que lado Que o barco vai O lado que o barco vai É o lado que teremos que ir Opa Temos aqui um papel Maravilha Pegamos um papel aqui E parece que é para esse lado Que o barco vai Não vou contratar essa galera Que eles não vão chegar a tempo Na nossa base Infelizmente tem outro portal aqui Interessante Vamos ver Tem mais alguma coisa Pelo visto o pier É aqui Ou não Beleza Este lado não é o lado Que o barco vem galera Este é o lado Do portal grande O bom é que a gente Chegou bastante cedo Então a gente não vai nem Se preocupar com ele Vamos voltar para a base Então Galera Eu estou aproveitando aqui E o pando Ah não É o monumento dos fazendeiros Hum Interessante O problema é que Eu não tenho fazendeiro Então o pei de bobeiro Achei que era dos construtores Eu sou burro Então Achei o monumento dos fazendeiros O pei Sem querer Porque eu não precisava Vamos lá então Correr para a base E eu quero escaltar logo O lado esquerdo Porque sinceramente Este lado que não tem Nada de muito interessante Nada de realmente interessante Está neste lado Eu quero ver logo O que tem do lado esquerdo Então vamos voltar para a base Beleza galera Passou os ataques aí Agora que eu reparei Cadê o dogo O dogo está desaparecido Eu não vi ele Eu sei que ele não foi Pego por portal Então cadê meu dogo Vou contratar essa galera Aqui Aproveitar Putz eu esqueci De comer a grama E pegar o buff De velocidade Isso aí foi um erro meu Mas tudo bem Eu só estou curioso Cadê o meu dogo O famoso dogão Cadê dogão De dogomaster Quero uma grama aí Para que eu possa comer Ali maravilha Aqui tem grana Grana não Tem grama Será que o dogo Foi pego galera Eu acho que não Porque eu não deixei ele Para trás Pelo menos eu não lembro De ter deixado ele Para trás Estranho Estranho O dogo está sumido Se ele realmente sumiu Depois a gente vem E busca esse dogo aqui Mas agora vamos aproveitar E dar aquela escaltada Aqui tem o monumento Dos arqueiros Não vou gastar Minhas moedas aqui ainda Eu quero ver O que tem mais Desse lado aqui Eu sei que tem um portal Mas aqui para frente Tem um dogo aqui Doguin Doguin Vamos lá Portal bobo aqui Bem tosco Vamos ver Tem mais um buff aqui De comida Vamos lá Come grama Para ter mais um buff De velocidade Meu filho Vai comer Maravilha Comeu E vamos lá galera Estou curioso Estou totalmente curioso Vamos lá Aqui tem mais aldeões Nossa tem bastante vila Para esse lado Interessante isso aí Bastante interessante Tem esse tanto de vila Opa Grana Necessitava mesmo De dinheiro Pega a grana Pegamos o money todo Temos mais um portal De cela Temos dois portais Pelo que eu estou vendo Vamos ver E agora Beleza Parece que eu estou chegando No pier Cheguei no pier Beleza galera Então já descobrimos Que esse lado é o barco Que vem E temos dois portais Esse lado Interessante Então vamos voltar Para a base Vamos voltar para a base E realmente o dogo Está desaparecido Infelizmente Perdemos o dogo Galera Como a gente perdeu O dogo Infelizmente Eu vou soltar Esse doguinho aqui Vem doguinho Vem Vamos embora O nosso dogo Preto sumiu Vamos ficar com o dogo Marrom E está vindo os bichos Atrás de nós Vamos correr filho Vamos correr Que o negócio está nervoso Dogo Vamos lá A gente precisa chegar a tempo Dogo Para de latir Atrás Vem para cá Se ele foi Pegou Vou ficar muito de cara Se o dogo Latiu E ficou lá Aí eu vou bater nele Aí eu vou ficar de cara Cadê esse dogo Vindo Cadê esse dogo Vindo Será que eu fiz a cagada De perder outro dog Ah não Eu sou Eu sou um péssimo Dois dogos Perdidos Dois dogos É galera Outro Ah não Ai meu dogo Não faz isso comigo não Meu filho Vem para dentro Aqui Vem Não faz isso com meu coração Achei que eu tinha te perdido Meu filho Eu estou tão feliz agora Fiquei tão feliz Um dogo simplesmente sumiu Mas temos ainda outro dogo Do nosso lado Maravilha Pelo menos não em tudo Foi perdido Mas está aí né galera Quarta ilha Temos apenas o monumento Dos fazendeiros Aí para a gente Estar fazendo as coisas Eu quero logo achar Uma nova montaria E pelo que eu estou vendo Vou ver o mapa aqui ó Foi tudo que eu encontrei Isso aqui Eu saí daqui Eu já tinha o monumento Dos arqueiros Eu saí dessa ilha Eu encontrei o cachorro Que eu não fui para a terceira E saí daqui Eu encontrei o monumento Dos Como eu posso dizer Dos fazendeiros Então pelo jeito O que vai aparecendo O que você vai encontrar Na próxima Pelo que eu estou vendo Então Interessante né Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Porque a gente está ficando Bastante grande De verdade Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De Kingdum Novas Terras Se vocês gostaram Por favor Não se esqueçam De deixar aquele like Para dar aquela força De verdade Deixa o like Para nós Para dar aquela força Galera Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Você vai ser muito bem vindo Aqui Será muito bem acolhido E se você não quiser perder Mais nenhum vídeo Nem de qualquer outra série Nem dessa De qualquer outra série Que eu tenho no canal Não se esqueça De ativar o sininho Das notificações Beleza Mas então é isso galera Curvo falando E eu vou vazar Tchau E eu vou vazar E eu vou vazar E eu vou vazar